Olá, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, vocês ainda não é inscrito no meu canal? Poxa vida, que pena! Então, venho convidar vocês a se inscrever no meu canal, me ajudar esse canal a crescer. Eu preciso muito da ajuda de vocês, meus amores, porque sem a ajuda de vocês ele não vai crescer nunca, tá? Eu tô mostrando aqui um corante, esse pouquinho de corante aqui, ó, tava num vidro, né? Eu tô tirando um outro ali, mais quantidade, né? Um quilo. Aí eu tô esquentando esse aqui no óleo, pra poder ele soltar mais rápido, sabe? Vou lá mostrar pra vocês o que tá sendo feito lá, a cor que ele tá. Olha, gente, olha a cor desse aqui, ó. Parece amarelo, não é? Olha a cor desse aqui, gente, pelo amor de Deus, olha. Vou misturar aqui pra ver como é que fica. Segurei que eu vou passar massa aí dentro, tá? Olha, gente, nem parece, não tá aqui, Zé, não tá aqui. Olha, gente, é em vasqueiras. Mas vai ficar bom, tenho certeza que vai. Já ajudou, né, Zé? Muito bom. Tá amarelado. Caraca. A diferença da marca, não é? Nossa, muda tudo. É isso aí, meu povo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, tá bom? É muito corante. Depois de pronto, vai dar uns dois litros, né, Zé? Rapaz. Muito bom, demais. Gente, hoje o sol tá aqui de lascar. De lascar mesmo. Tão quente que tá, meu povo lindo. Que maravilha. Tudo de bom. Temos que agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela noite, não é? Por tudo. Pelas nossas vidas. Porque o Senhor é conosco.